Loja de jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One Kratos Games, www.kratosgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vim aqui pra comentar sobre um assunto um pouco diferente E mostrar com vocês algo que está sendo gigantesco aí na internet Quem começou isso foi os gringos e agora está aqui, tá todo mundo fazendo, todo mundo assim Muita gente tá fazendo isso, que é o famoso desafio da garrafa Que é o Butter Butter, Water Butter, eu acho que é assim que fala, não sei Eu acho que não é assim que fala possivelmente, vocês sabem como é que é a pronúncia Que é o desafio dessa garrafinha aqui ó, dessas garrafas Pode ser dessas, tem gente fazendo aquelas garrafas de latão grande Fazendo com aquelas garrafas maiores, enfim Que o desafio, todo mundo já deve saber como é que é esse desafio Porque não é possível que ninguém tenha alguém que não sabe desse desafio Que é o desafio de deixar essa garrafa cair em pé Fazer ela cair em pé, joga, dá o giro e ela tem que cair em pé Tipo assim ó, eu não vou acertar de primeira não Mas eu vou jogar em cima do meu Play 2 aqui e vai acabar estragando Mas não tô nele ó, ó É, não deu ó, tem a segunda garrafa Caraca, quase Terceira Também não deu Que merda hein Beleza galera, eu errei as três Mas eu fiz uns dois videozinhos aqui agora O meu celular mesmo, eu acertei aqui em cima do meu móvel Não é tão difícil assim não, mas tem uns caras fazendo de tudo com essa garrafa Mano, jogando ela em cima de prédio Jogando em cima de, andando de carro Jogando ela em movimento Andando de skate, jogando do skate no chão Jogando em lugares mais desafiosos Desafiosos, não sei se existe essa palavra Aqueles lugares mais difíceis, sabe aquelas Então tem um quadro, aí jogando em cima de quadro Várias coisas daoras Sobre essa garrafa Tem gente que acha isso uma palhaçada, literalmente Aqueles, tem pessoas que acham isso uma palhaçada Mas é divertido pra caramba E hoje galera, eu vou comentar um pouco com vocês a respeito desse desafio E também vou mostrar junto com vocês aqui Alguns desafios gringos Dos mais incríveis que tem dessa garrafa, beleza? Então vamos acompanhar comigo Antes da gente começar Já deixa aqui embaixo aqui Aquele like pra dar aquela força E se inscreve aí embaixo também naquele botãozinho vermelho Pra não perder os próximos vídeos E também tem que ativar aquele sinozinho de notificação Pra receber os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá comigo conferir alguns vídeos incríveis Dessa garrafa, beleza? De fazer a garrafa cair em pé Então bora Terceira moleque Caraca, isso aqui A terceira foi de primeira, hein Meu Deus, mano Aí sim, agora vamos ver aqui Os mais incríveis que temos aí na internet Então galera, eu estou aqui no YouTube Pra gente acompanhar aqui Alguns dos incríveis desafios da garrafa E bora ver aqui Eu vou falar minhas opiniões do que eu vou vendo, beleza? Eu estou vendo uns dos gringos Que são os mais fodas de todos Também tem uns BRs aí Uns canais brasileiros BRs aí que fez Que também ficou top pra caramba Mas tem uns aqui Que mano, esses aqui Posso falar que foi foda, beleza? Bora ver Caraca, moleque Deixou a pesquisa na escada e caiu no chão Vamos ver Caraca, em cima do quadro Ó o moleque Acertou as três Colocou um livro em cima Mais uma Mais outra Mais outra Ó Não errou nenhuma, mano Está fazendo a pirâmide Olha Caraca, mano Jogou tipo um lápis lá em cima Nossa, cara Sério, esse daí Ele cagou Nunca mais ele consegue fazer isso Jogou de bico Eita porra Jogou a cadeira Agora a cadeira também virou desafio Mano Meu Deus Por cima do banheiro, ó Ah, isso aí já é conhecido Esse daí, ó Nossa, em cima da cesta Eita, cuzão Correndo Um beijo, um beijo Aí esteve um auxílio Eu já vi desse menino aí, galera Ele fica tentando colocar a garrafa Parar em cima da outra de bico Está vendo? Aí ele joga, ó Na cagada ele acerta Meu Deus, mano O moleque cagou, mano Olha lá Ainda caiu meio de bico ainda, velho Esse é um desafio mais cagado que tem nessa garrafa que eu já vi Ó, caiu de bico Ó, de skate, de skate Nossa, no outro skate Caraca, agora sim eu gostei, hein Esse ficou doido Galera, dá um liga nesses daqui, mano Ó Olha esse Caiu em pé Agora os próximos é dos velhinhos, ó Primeiro vem desse menino Ó, acertou uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai acertar? Dez, três Caraca, mano Esse moleque é top Ó o velho, ó o velho, ó o velho Ele vai jogar em cima do boné Será? Nossa, olha a cara Nossa Em cima daquele negócio de post A mesa A mesa Que costa Nossa Olha o velho, mano Eita, cuzão Mano, ele mitou Nossa Esse manja Caraca Escada E é o mesmo, cara Olha, é o mesmo Tá acertando todas, mano Joga na mesa Joga em cima de placa Joga em tudo, olha lá Nossa, cara Bem na lá Do negócio da parede Eita, porra Jogou outra garrafa Acertou Ah, mano Tá de joação, mano Mais alguns outros, galera Esse daqui, ó Foi o Dos que inventou o primeiro desafio Número três Que ridículo Ó Acabola, acabola Cicou a bola Vai cair em pé Vai cair em pé Nossa, ainda saiu escorregando Meu Deus, mano Cagou, mano Ele vai jogar lá em cima do McDonald's Quer ver? Vai acertar Nossa, na placa Eita, porra Olha onde parou, mano Lá em cima do outdoor lá, velho Meu Deus, mano Nunca mais ele vai conseguir Fazer isso, velho Nunca mais Nossa Mano, eu tô custando Acertar aqui em cima Do meu lado No móvel Eu vou acertar Na altura dessa, velho Agora sim, tô Que ridículo Ó Nossa Olha o buraquinho Saiu Eita E agora, o que vai fazer? Ela disse, vê-la Lá em cima Eita, porra Jogou Caraca Deu sorte que ela bateu assim Deitada e subiu de volta Porque tava na grama Ó, o primeiro Não, só menino Caraca, é o mesmo? Oi Eita, porra Olha o moleque, mano É Eu realmente tô Eu sou horrível Perto Moleque desse tamanho Precisa fazer mais do que eu, mano Vinte, velho Só tão vinte seguidas Nossa Nossa Caraca Então, galera Esse aí É o famoso desafio da garrafa Que tá um monte de gente fazendo Eu achei interessante Tem muita gente achando Que isso é palhaçada e tal Mas é legal e tal É como se fosse um jogo e tal Mas é mais por base de um desafio Você pode juntar assim Uns amigos E competir entre vocês Assim, tipo Apostando Sem apostar Quem consegue acertar mais em pé Em menos tempo O que consegue acertar No tal lugar Primeiro E é bem divertido Eu não fiz vídeo A parte Fazendo isso também Porque eu sou ruim pra caramba Eu já joguei bastante Essa Eu joguei bastante Já Esse desafio da garrafa Mas Eu consigo acertar pouco Bem pouco Eu tenho que acertar várias vezes Pra conseguir acertar Uma, duas e tal Mas pra galera aí Que é muito mito Já nesse bagulho Você tem que pegar a manha O jeito de jogar E você consegue, ó Tô com três aqui, ó Exatamente as três Que eu tava atacando Aí você joga Eu não vou jogar aqui Porque eu acho que vai ser difícil De eu conseguir acertar Quase que ainda cai meu videogame No chão ainda Mas enfim, galera Esse desafio é isso Eu queria trazer um vídeo aqui Pra falar um pouco Sobre esse desafio É bem interessante Da hora pra caramba Tá todo mundo fazendo esse negócio E é isso, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Gostou? Então deixa aí embaixo o like Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Lembrando que minhas redes sociais Estão todas aqui na descrição Facebook, Instagram Me segue lá E é isso, galera Valeu, falou e fui! Fim! 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 Lá o time, Ed.